A pequena indústria nacional teve desempenho recorde no último trimestre do ano, segundo dados da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O bom resultado do setor é reflexo da recuperação da economia e também dos programas de apoio do governo federal, como o acesso ao crédito. Essa empresa baiana de pequeno porte, do segmento de movelaria e metalúrgica, existe há 26 anos e viu na crise uma oportunidade de crescimento. Lançou novos produtos e aumentou o quadro de funcionários. A gente desenvolveu um protetor de balcão e aplicadores de álcool gel, isso nos possibilitou ter uma continuidade, não só ter uma continuidade no trabalho que a gente tem feito, mas também a gente teve que ampliar o nosso quadro de funcionários. Empresas como a de Maurício contribuíram para a alta dos índices de desempenho da pequena indústria no país. Em setembro foi registrado um recorde histórico de 52,3 pontos, maior patamar desde janeiro de 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. O que a gente observa é que com melhores condições de acesso ao crédito e a retomada da demanda, as empresas têm condições de se capitalizarem novamente, de terem novamente capital de giro e com isso terem melhores condições de investir, de atender seus clientes. Garantir o acesso a crédito foi uma das iniciativas promovidas pelo governo para ajudar as micro, pequenas e médias empresas no enfrentamento aos efeitos da pandemia. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito já atendeu 96 mil empreendimentos com garantias para financiamentos que somam 81 bilhões de reais. O banco atuou de forma efetiva na atuação contracíclica, apoiando as pequenas e médias empresas de forma efetiva ao longo desse trimestre.